Tudo bom, Dona Teresinha? Bom dia! Bom dia! Beleza! Bom, falta 4 minutos. Deixa eu falar um recado aqui pra vocês. Pessoal do... Pra vocês e pra vocês aqui também. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma senhora falando assim Ai, Mário, ela emagreceu já 15 quilos. Teve outra que emagreceu 28 quilos. Aí chegaram pra ela e falaram... No começo falavam pra ela assim Nossa, que bom! E aí chegam pra ela e falam assim Falta 3 minutos, começo já. Agora, né? Nossa, como você tá magra, você tá doente? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pega a minha piscina pra lá na cadeira. Vem cá, Dona Sebastião, vem cá. Aqui a Dona Sebastião é uma das minhas provas. A Dona Sebastião emagreceu bastante. A Cris também emagreceu bastante. Vem cá, Cris. Porque já é uma Cris também. Não, a Cris não era. A Cris, ela tava muito inchada em janeiro. O que que eu tô dizendo? O que que acontece? O pessoal do canal tem meio que... Não me reclamado, mas falado assim com tristeza mesmo. Que agora olham algumas pessoas... Nossa, como é que é que me falaram esses dias? Ontem, uma menina virou pra outra e falou assim... Nossa, daqui a pouco você vai caber dentro de uma garrafa. Mas no começo falavam... Nossa, você tá emagrecendo que bom. O pessoal tá acostumado a ver os outros gordos. As pessoas estão acostumadas a ver a gente durante muitos anos com uma estrutura de gordura. Que não tá acostumado a ver a gente no peso certo. Que é o peso certo. O peso certo pra mim. Aí o que que acontece? A pessoa que não consegue atingir o objetivo, começa a alfinetar você. Mas deixa eu te dizer... Não? Aqui outra que diz que não emagrece. Gente, você tem que se olhar no começo do ano passado. Aí você vai ver. Alguns corpos demoram mais pra emagrecer, porque realmente tem algumas gorduras internas ali. Mas no caso da dona Sebastiana, da Cris, você emagreceu bem também. Mas você é magrinha. Aí você vê. Nunca ninguém chegou pra você e fala... Ai, você tá doente. Não, porque você tá sempre magrinha. Aí a pessoa que conseguiu emagrecer pelo canal, que perdeu lá 20 quilos e que não vai voltar mais. Não dá pra voltar mais 20 quilos. Dona Sebastiana jamais vai ficar 20 quilos gorda de novo. Mesmo que ela parar... Bom dia, meu amor. Mesmo que ela parar, não vai engordar de novo. Não dá pra engordar de novo. Não, não dá, não dá. O corpo, com essa ginástica, cria um outro DNA, cria novas células, cria novas células, cria novas células, vem células. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vai mudando. Então, posso dizer uma coisa? Esse negócio de dizer, nossa, você tá doente, você agradece. Olha, muito obrigada, senão que tá dando resultado. É um trabalho que eu tô fazendo. E doente ninguém tá, né? Então, é motivação isso. Se tivesse doente, tá ficado. É lógico, é lógico. É lógico. É isso que eu queria dizer. Bom, vamos começar a manhã, gente. Ué, bom dia. Eu digo que as pessoas, quando elas veem o resultado nas outras, Elas ficam tão nervosas. Ai, meu Deus. Nossa. Oi, que loucura. Que isso. O pai tava com certeza. Eu pensei que ele fosse morrer. Nossa, gente, que perigo. Eu vou pôr. A outra coisa, gente, diabetes. Abaixa com essa aula, tá? Tinha que fazer alguma coisa. Dá todas as taxas ruins abaixo. De verdade mesmo. Não é mentira. É prova disso. Eu, olha, eu vou dizer que eu não sabia de verdade que acontecia isso. Porque eu não tinha... Quando eu dava aula em academia, eu não tinha esse retorno que vocês me dão. Vocês falam, nossa, Mar, tá acontecendo isso. Falava, mas falava pouco. Agora eu tô vendo que dá. Eu tô vendo que dá. É fácil, não é fácil. Pode comer, meu Deus. Pode comer, meu Deus. Vamos pro braço aí. Vamos lá, desce, bom. Isso, balança, balança. Pronto. Respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Mais uma. E assopra. Só puxa a cabecinha. Troca de lado. Isso. Maravilhoso. Cinco. Puxa embaixo. E olha pra trás. Joga os brazinhos atrás. Estica bem. Sigo. Puxa na frente. Só tem bom café da manhã e arroz de feijão. Tem que fazer. Branca de lado. Puxa o outro. Puxa os cotovelos. Puxa os cotovelos. Troca de lado. Bora. Puxa o outro. Desceu. Segura lá embaixo. Um. Bom dia. Bom dia. Subiu. Troca de lado. Vai lá embaixo. Subiu. Vai lá embaixo. Doi a mãozinha lá atrás. Puxa. Isso. Balança um pouco. Quatro. Dezinho. Mais uma. Dezinho. Subiu. Respirou. Esticou. Esticou. Alonga para o lado. Isso. Bom dia. Alonga para o outro. Pode pôr aqui. Isso. Obrigado. Desceu. Isso. Relaxa. Baixando aqui comigo. Vai ficar lindo? Está ótimo. Gostei daí. Vai. Vou fazer um negócio levo. Não vou fazer outro coisa. Vamos lá. Segura. Um. Isso. É mentira. É mentira. Sobra no assuntar. Tem que tirar o pé. Um. Tem que tirar o pé. Dezinho travado. Isso. Vai. E volta. Quatro. Bom dia. Segura. Balança. De novo. Vai. Volta. Vai. Volta. Mais uma vez. E pulo. De novo. Vai. Mandou para o lado. E pulo. E pulo. Tira o pé. Vai. Que música linda. Vai. Respira só. Respira só. Viro. Viro. Vem. Vem. Puxa. Vem. Puxa. Vem. Vem. De levinho. Isso Seis Chuta Chuta de levinho, ó Tá vendo? Isso Chuta Isso Isso Sete Puxou Um Respira só, respira só Respira só, pra vai E um Bom dia, bom dia Segurou Escute o seu coração aí, o que tá dizendo aí, ó Listen to your heart, vai Depois, vem, e Isso Puxa De novo Três Quatro E cinco Primeiro E um Jogou pro lado Sem tirar o pé Descão E isso Vino Mato 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 E isso Puxou Puxou! Gostei, a Sônia! Gostei, gostei! De novo, vem! Respira pelo nariz e sobe pela boca! Puxou, um! Sobe, bicho! Sobe, bicho! Sobe, bicho! Sobe, bicho! Vem! Vem! Muito bom! Sobe, bicho! Parou! Pode fazer step ali um pouquinho. Fazer bem leve, tá? Nesse ritmo... Mentira! Mentira! Bom dia, bom dia! Segura aí, segura aí! Cotação, uma aceleradinha leve, tá? Aí! Marchando! Aí, pra quem me perguntou qual é o programa que eu uso pra acelerar, tá? É o VLC! Hoje eu mando pra vocês aí! Tudo com a perna direita! Isso! Vá lá! Só isso! Vem! E volta! Vem! E volta! E vem! Tudo com o bracinho! Troca de perna! Isso! Mais uma vez! Abre! E volta! Abre! E volta! Mais! Abre! Traca de perna de novo, ó! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Mais um, dois, três, quatro! De novo, ó! Um! Só mais um oito! São quatro oito pra cada perna! Trocou! Vem! De novo, vai! E volta! Vamos subir o joelhinho direito! Fica! E volta! Fica! Isso! Vai! Isso! Mais uma! Sopra! Respira! Assopra! Assopra! Troca de perninha! Sopra! Vai! Sopra! Respira! Sopra! Respira de novo! Assopra! Assopra! Atenção que vai trocar de perna! Agora vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E um, dois, um! Onde é? Uh! Vai! São quatro oito, tá? Trocou de novo! Olha lá! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Um, dois, três, quatro! Dois, dois! Acho que quem inventou a música só contava até oito mesmo! Mas fica bom! Trocou de novo! Resete! Um! Isso! Vai! Continua! Eu vou pôr o celular ali! Mais um, oito! Trocou de novo! Vem! Pode deixar o bracinho assim, ó! De novo! Vem! Volta! Vem! Volta! Vem! Volta! Perna esquerda! No primeiro! Só isso! Só lá! O bracinho! Isso! Vai! Volta! Vai! Volta! Direita agora! Vem! Vem! Mais um pouquinho! E aí, Rosinha? E o joelhinho, como é que tá? Nossa! Onde eu fui de pé, ele parou! Ah, que bonitinha! Subiu! Fica lá! Que levinho! Que levinho! Pode fazer! Não pode parar! Trocou de perna! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Um, dois! Mais uma vez! E dois, dois! Isso! Repete o passo! Vai! De novo! Só mais um pouquinho! Bom dia! Bom dia! Troca de novo! Isso! Aço abre e respira! Aço abre e respira! Primeiro com a perna direita! Olha como é bom! Cada busca do redondinho! O quê? Eu me rosquei? Respira! Me rosquei! Trocou, trocou! Vai! Sobra esse joelho! Mentira! Sabe, sabe! É mentira! Vai, volta! Troca de novo agora! Mais uma! Sobra! Respira! Assobra! Respira! E assobra! Agora só chuta! Pisa, pisa, chuta! Pisa, pisa, chuta! Pisa, pisa, chuta! Isso! Pisa, 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 pisa! Mais um pouco, vem! De novo! Vem, vem, vem! Perno esquerda! De levinho, de levinho, de levinho! Aí, rodinha, de levinho! De novo! Trocou de perna! Isso! Isso aí, dona Sebastiana! Não para, não! Vai, vai! Sobe o joelho esquerdo agora! Trocou de perna! E assobra! Respira! E assobra! Respira! E assobra! De novo! De novo! Chuta a perna esquerda agora! Um, dois, pisou, pisou! Um, dois, pisou, pisou! Isso! Mais uma! Isso! Gostei lá no fundo! Mais um pouco, vai! Respira, dona Sebastián! Não para, não para! Quando cansa muito, não posso parar não, hein? Perno direita, tem que bom! Mais um, dois! Vem! Siga o seu trocadinho lá, bicho! Vai! Eu também não estou aí muito! E vai, dona nem sabe! Vai! Chuta a perna direita! Ela vai chorrer! Quê? Tem que correr! Tem que correr? Eu já fiz! Não fiz! Então continua nesse! Eu errei! Segura aí! Agora! Vai! Espera! Foi! Fica! Eu errei mesmo! Não pode conversar! Eu me converso! Vai! É bom que todo mundo erra junto comigo aqui, beleza? Ha ha! Troca! Ó, lá sobe! Ela me perdoa! Ó, errou! Errei mesmo! Vai! Se errou, tem que falar, cara! Não tem jeito! Segurou! Deixa eu arrumar a cabeça de novo! Respira! Já sobra! Bom dia! Muito bem! Isso aí! Agora eu quero mais próximo da escadinha! Fica mais próximo do integral, hein? Só pra finalizar! Tá? Só um pouquinho rapidinho! Sete! Dois! E um! Ó lá! Vai! Tudo pequenininho! Não vou errar mais, eu juro! Olha que mentira! Toca de lado! Vai, turma! Surgiu o joelho aqui! Ficou! Isso! Mais um pouquinho! A sobra! Trocou se perde! Maravilhoso! Isso! Vem, vem, vem! Chuta a perna direita agora! Um! Esquerda! E direita! Continua! Esquerda! E direita! Esquerda! Direita! Puxa a perninha lá atrás! E um! Pra se empurra o tempo todo! Bom dia! Vai! Mais um pouco desse! Um! Dois! Três! Fá! Dois! Dois! Três! Dois! Quatro! Dois! Pé na direita e esquerda! Um! Esquerda! Esquerda! Vai! Mais uma! Trocou de um lado! Ih! Não parece! Mas ele é bravo esse daí! Vai! Vai! A cara dele é outra! Junte o joelho! A chuta da bonita fica sininho! Trocou de perna agora! Um! Sobra! Sobra! Respira! Assombra! Respira! Chuta a perna esquerda agora! Um! Isso! Muito bom! Maravilha! Joga a perna atrás! E o braço na frente! Vai! Vem! Vai! Vem! Se não quiser junto com o braço, pode fazer isso aqui! Só pra facilitar! Tá? Continua nesse! Vem! Pronto! 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 Ok! Manda a perna direita agora! Vai! Trocou de lado! E... Tá acabado essa parte! Vem! Volta! Sube o joelho agora! Sube o joelho agora! Esse pode fazer avançado, ó! Sobe! 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 Tocou de lado! E... 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 Bom dia! Sobe! Bom dia! Chutou a perninha aqui! Isso! Vai, Jeff! Quem pode pular! Ui! Foi! Isso! Eu errei o braço! Vai! A última parte deve ter que ser mais intensa! Mais um pouco e vem! É onde o corpo perde o limite! Perno esquerdo agora vem! Trocou de pé! Isso! Sube o joelho! Oça! Trocou de lado! Oça! Chutou! Força! Vai, vai, vai! Vai, vai! Lá atrás! E... Ai, cadê o fôlego? Vai! Bom dia! Isso aí tem que abre o pulmão, tá, gente? Vai! Fez um pouco! Tá acabando! O braço tá um formigante! Vai! E aí, seguro! Pode subir! Não para de uma vez! Não pode, hein? Esquina! Segurou! Já já vai beber água! Ainda não bebe água, não, hein? Já já, já já! Estamos bebendo água da gente mesmo! Muito bem! Quatro movimentos de pé! Puxando de novo, tá? Vai puxar aqui, ó! Puxando de novo, tá? Só pra respira! Só pra respira! Sai da ponta do pé! Puxando de baixo! Respirou! Foi! Sete, oito, vai! Um! Time! E aí! Último, oito e um! Três, quatro! Vai trocar de lado, direto! Trocou! E! Sopra! Assopra! Boca mais! Um! Boca! Boca! Mais um, dois, três, quatro! Cinco! Parou! Respirou! De novo! Mais uma! De novo! Segurou! Vai virar de latinho, ó! O braço vai passar perto do cotovelo, tá? Certo? Bateu! Joelho no ombro! Vai! Vai! Sete! Vai! Um! Dois! Vai tirar a pochete do lado! Vai! Três! Puxa, vida! Trocou agora! E! Vai! Vai, mas tira, tira! Tira, tira! Só não pode fazer todo o tiro! Vai! Senão não tira! Vai! Aí machuca! Vai! Vai! Um! Último, oito! Um! Soque, senhor! Vamos! Cinco! Sete! Deu! Respira! Assopra! Respira! De novo! Mais uma! Na latinha! Mas o último, tá? De frente! Vamos tentar! Vai! Acentado! Vai! Um! Joga em direção do ombro esquerdo, tá? Assalto vai matar, vai! Um! Dois! Quem mata a cordura! Morre eu primeiro, viu? Vai! Cinco! Ah! Sete trocas de lado! Vai! Um! Meu pai eterno! Sopla! Agrandeça, Deus! Vai! Um! Seis! É o último agora! Um! Dois! Três! Quatro! Seis! Vai, Terry! Vai! Vai, vai! Vai! Pegue um pouquinho, Tiago! Pegue um pouquinho! Vai pro círculo, meu irmão! Vai! Eevorice! Òrra te esp информando! Oh! Oi! Oh my gosh! Oi! Oh! Eu amo o meu irmão! Eu amo o meu irmão! Eu amo o meu irmão, Maravilhoso, olha, agora não bebe muita água, tá, gente? Por favor, porque se beber muita água, balança até a alma, tá? Dá, pode ficar. Não vou me abrir hoje. Vamos fazer tudo fechadinho. Muito bom. Não, senhora, dona Sebastiana, não vem com essa, olha ali, olha, olha, olha ali, quer dormir já. Não, senhora, a senhora acorda logo. Já, já a gente vai fazer o namastê. Já, já tem namastê, tá? Ai, adoro. Muito bom. Segura. Baixo da frente, tá, vai. Coloca logo aí. Prontinho aqui. Vai atrás. Vai. Vamos lá. Açoca, açoca. E vai. Continua vocês aí. Rico. O outro lá pra trás. Aí, descansou. E tira bem no ombro Funcionou agora Vamos partir Vem 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 Muito Vocês estão tirando o pão de graça assim Vem Não faz o ombro, vai Vem Continua Fica bem no seu braço Tá bom, tá bom Vem 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 Esticou a perninha Vem, 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 vem Tá ótimo, pode puxar Dona Íria, obrigado, viu? Vou lá hoje Vai pra onde ela vai estar lá, doutora Conceição É outro Relaxou, relaxa, relaxa Vai fazer só aqui primeiro, tá? Depois vai fazer o outro lado, espera Deixa entrar o ritmo certo 32 de cada lado Direciona a mão direita pro lado esquerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2, 1 Não para não, vocês aí Força Mais um pouco Relaxou Relaxa, relaxa Posiciona o outro lado Mãozinha, ó Dez, desce, desce 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Braços, braços direitos, chão Mão esquerda na cabeça O cotoneiro vai crescer lá pro direito Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 Muito bem. Desce, agora relaxa O flequinha, ó, se eu vou deixar tudo Desce, ela vem aqui Pula lá embaixo Desce direito Um, dois, três, quatro Desce o pezinho Desce o pezinho Tudo que é novo, só perto que é novo Vai, vai, desce essa Vai, desce o pezinho Dois, pode desce o pezinho Vai, vai, vai Um, dois, três, e... Parou, vem a cor Desce o pezinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vamos preparar outra pedra Desce o pezinho Vamos preparar outra pedra Respira com o esticadinho. Descantou. Mãozinha atrás. Sobe a bolsinha do pé. Mais um, 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 tá? Deixa mais um esticadinho lá. Tá? Desse jeito, ó, virou. Cuidado com isso, hein? Mantenha aqui. Bora pra baixo. Um, dois e um. Segue. Um, dois e um. Vai. Corta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vai lá. Tchau. Tchau. Lenta, tem que ser. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tchau. 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 Vamos fazer mais dobrada Dois, um Olha o ritmo Força Frente, ó Pode deixar a mão na frente Pega mais na frente Força Aê Que legal 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 I don't know What can I do What else can I say It's time to you I know what I want It's me and you I can't go on What it's like Baby, don't hurt me O que é isso? 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 Muito bom! Mais uma! Maravilha! Olha só! Mão no chão! Ponta do pé! A gente vai respirar... Quando assoprar atrás O joelho, tá? Quando assoprar Volta o joelho... Vamos fazer 4 vezes observa! Assopra atrás şöyle! Essa! Respira, volta. Assopra atrás. De novo. Pois. E a última. Segura lá. Puxa o joelho. Estica a perna. Flexiona o pezinho. Isso. Confira um pouquinho assim pra trás. Sem tirar o quadril. Sente que tá alongando aqui embaixo. Bola bem o pezinho. Força bem a cervical pra encostar no chão. Sente a coluna inteira no chão. Segura um pouco aí. Inspira quatro vezes. Vem fundo. De novo. E mais uma. Vamos dar um impulso pra sentar. Sentou. Segura aqui embaixo. Respira, puxa. Assopra, desce. E corre. Isso. De novo. Respira. Mais duas. E a última. Segura. Estica o braço. Vai lá atrás. Respira, puxa. Assopra. Mais duas. Vem. E a última. Segura. 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 Virou. Vamos ver se a gente consegue ficar nessa posição aqui, ó. Joga o bracinho lá atrás. Fica um pouco nessa postura aqui. Respira bem fundo. Assopra. Segura. De novo. De novo. Mais duas. Vai. A última. Seguindo. Limar. Respira. Um pouquinho aí. Respira. Um pouquinho. Respira. Tenta. Desvagarinho. Segura aqui, põe o pezinho, força para subir, isso, segura lá, põe o pezinho no chão, gosta bem o calcanhar, respira fundo nessa postura, assopra, mais duas, e a última, dobra só um pouquinho o joelho, vem aproximando as mãos dos pés, segura aqui atrás, tira a mão do chão, respira, olha para cima, assopra, olha para baixo, de novo, respira, olha para cima, abaixo, mais duas, vai, e a última, apoia a mão no joelhinho, subiu, respira bem fundo, assopra, joga para o lado, assopra, joga para o outro, assopra, e subiu, muito bom, olha aí, é você, amanhã vamos fazer só perna, interno da coxa, perna um pouquinho mais, passando esse gordinho aqui, horrível, você está indo embora? não, é, faz um exercício, demora, é os de amanhã, é os de amanhã, que demorou, querida, os gordinho do meio aqui, esses gordinho aqui, a gente tira, não, incomoda quando caminha, só na aula de amanhã, para tirar os gordinho do meio da coxa aqui, ó, tá, tá, quer tirar todos os gordinhos daí, Marli? E tem uma massagem que a gente faz tomando banho, tá, a tordenagem linfática, tá, é isso aí, gente, ó, beijo para vocês, seguinte, depois eu quero falar mais para vocês do kefir, viu, kefir é uma coisa maravilhosa, tchau, Nazinha, obrigado, o soro do kefir é tudo de bom, gente, vocês tem que tomar esse negócio, rejuvenesce até a tua alma, tchau, meu amor, bom dia, vou falar mais com, é negócio importante para nós, tá, muito mais, kefir é bom demais, tá, beijo, bom dia para vocês, muito obrigado vocês estarem fazendo a inscrição aí, viu, nós todos agradecemos vocês, lá, fica todo mundo dispersado, obrigado dona Terezinha, muito bom, obrigado Jacira, foi ótimo, o que que você quer, meu amor, uma caneta, eu tenho, eu tenho, aqui ó, Andréinha, ela tá amando shampoo, shampoo é bom demais, né, Dom shampoo, você deitou, eu não vi, eu não acredito que eu não vi, obrigado Jacira, olha o cabelo dela, tá bom mesmo, Dom shampoo, gente, Dom shampoo é bom mesmo, tá, uma caneta, peraí, deixa eu pegar uma caneta, beijo para vocês, bom dia para todo mundo, obrigado, viu, tchau dona Nautamira, tchau,